Olá pessoal do Dedicação Delta, eu sou o professor Gleison Lima, delegado de polícia aqui do estado do Paraná e venho falar com vocês hoje, na verdade, é sobre a sensação de ser aprovado em um concurso público. É uma sensação, sinceramente, que é única, é quase um merchan de propaganda de cartão de crédito. A ideia é quando você passa em um concurso público, depois de tanto trabalho, depois de tanta resiliência, depois de tanto estudo, depois de tanta organização, planejamento, é necessário você passar por esse pacote de coisas, e o que envolve frustrações, e o que envolve um tanto de porrada, e aí você chega num ponto em que fala assim, puta merda, passei em um concurso público, puxa vida, realmente a sensação que eu estou tendo é aquela de um aprovado, meu nome está no diário oficial, mas antes disso acontecer, você está em fases do concurso. Um exemplo típico, concurso para delegado de polícia aqui, são várias fases, em que você passa por uma prova objetiva, subjetiva, prova oral, prova de títulos, exame médico, físico, psicotécnico, e até que chega no final, curso de formação, como etapa de alguns concursos, e aí no final você pode falar de fato, passei num concurso público. E quando você passa, você vai ser nomeado e vai lá e toma posse dele. E é disso que eu quero dizer para vocês aqui, essa sensação, é uma sensação única. Eu me lembro aqui, quando eu passei em dois concursos, que a gente chama de concurso de alta performance, foi delegado de polícia do estado do Mato Grosso do Sul e delegado de polícia do estado do Paraná, o dia em que você vai coroar aquela aprovação, você não sabe se foi aprovado. Então você vai abrir o diário oficial, hoje eletrônico, e você vai começar a tentar pesquisar, porque cada etapa é um parto, né? Se você vai na primeira etapa, é um parto para você ver seu resultado, segunda etapa, um outro parto, terceira etapa, um outro parto, porque você sente toda a pressão para ver se você vai ser aprovado ou não. Resultado, quando você chega ao final dessas etapas, você de fato poderá ter uma aprovação ou não em um concurso público. E aí, esse resultado final que eu gostaria de dizer para vocês, quando a gente chega no final, você abre o seu computador e vai olhar pela tela do diário oficial, parece que nesse dia tem até um convênio entre a internet falhando, a parte do diário oficial que está atrasada, o resultado sai mais tarde, tem um tanto de coisa que parece que acontece num dia. Mas enfim, quando você recebe a informação de que o diário oficial chegou e que você vai abrir a página, o F5 parece que ele vai morrer, né? Porque você vai apertando F5 para atualizar a página até a hora que de fato você abre a página. Essa sensação de abrir a página vai dar um CTRL F ali para você tentar digitar o seu nome, aí você começa a ter até dúvidas se você quer realmente digitar o seu nome, porque você não sabe se ele está ali. Aí enfim, você supera a dúvida e vai, coloca seu nome. Quando você vê o seu nome no diário oficial e fala Passei, no primeiro momento você tem uma noção de letargia, você não sabe, você fica meio confuso para ver se aquilo é seu nome mesmo. Você confere e lê umas 30 vezes. E aí sim você explode, você vai chorar, você vai ter alegria, você vai abraçar quem está perto, você vai gritar, vai ter um tanto de cada um, tem suas reações, no meu caso eu pulei de alegria. E aí você vai, volta, parece que aquela emoção passa um pouquinho, você volta e vai lendo tudo de novo. Você quer ver se seu nome está realmente ali, você vai, confirma seu nome de novo, confirma mais umas 10 vezes e fala Passei. Meu nome está no diário oficial, eu sou agora um dos sujeitos nomeados daquele cargo público. Passei e está nomeado. Muitas vezes a nomeação acontece um tempo depois. A aprovação vem, a nomeação vem depois. Essa aprovação inicial, que é o primeiro choque que você tem falando, estou dentro do concurso público. Tudo aquilo é um filme. E aí você naturalmente começa a voltar um tempo e fala, puxa cara, quanto tempo de estudo, quanto tempo de abdicação, quanto lazer ficou pendente, quanto a vida social ficou de lado, mas agora isso valeu a pena, porque vale muito a pena. Então, essa experiência que eu passei, em breve, com toda a dedicação, com toda a resiliência, é uma experiência que não só desejo, mas com profissionalismo você vai estar lá, você vai estar dentro desse pacote de pessoas. Fico muito feliz em estar aqui com vocês, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo com muito mais dicas do Dedicação Delta. Um abraço, até mais! Um abraço, até mais!